oi príncipes do belezinha que fala com vocês é Wesley e hoje galerinha a gente vai ter mais um episódio da nossa série de GTA 3 aqui no canal e eu espero que vocês gostem muito dessa série e é isso aí vamos para o vídeo de hoje e a gente vai começar essa missão na letra L ali ó galerinha e antes a gente começar a missão eu queria falar sobre o último episódio o último episódio galerinha foi muito engraçado sério eu esqueci falar para vocês que nos últimos episódios mas aqui vai ter sempre uma zoeira para vocês rirem bastante beleza então essa série não é só eu jogado sério por aí eu também me ferrando para vocês rirem beleza então se eu se eu fracassar com uma missão ou alguma coisa do tipo é só zoeira galerinha é uma zoeira GTA é assim eu gosto muito de zoe só para se divertir beleza tá bom começar cara de aço um diámo scumbag has been pipping as scuzzy bitches in my backyard go and take care of things for me pra mim que você é você ter um dia aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí ah agora vamos pra almônio a agora liberamos a armamenti a finalmente agora a coisa vai ficar sério aqui aqui, vamos lá, Armonition aqui, vamos lá aqui, entre na Armonition pra comprar armas, em falta, a machine gun está em falta, a sério, em falta, poxa vida, oh mano, eu tenho que usar o carro, é isso mesmo? Conceitei, já capotei meu primeiro carro do vídeo, olha lá, pega o taxi, olha o teminha do GTA 1 aí, ai taxi, não, capote o taxi, aí, então vamos, eita, não dá câmera que eu mudei de câmera pra ver se fica melhor, e, toma, vamos numa porrada de carro em carro, eita, pega! Nossa! Toma! Eeeeehehe! Nossa! Levanta Claudinho, vai, vai, vem, pegasai, become Gate dash, só que a выполbá.... eik ek 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 e eoi forem A pistola está agora em estoque na Amunition Nacional, finalmente, que isso, agora eu tenho a Super Machine Gun, opa, aí sim. Agora tem que ver onde é no nicho, deixa eu ver onde é, até aqui, é só eu virar para cá, tá vendo? Deleza. Vamos pegar umas armichas, que não pode faltar. Meu gravador parou de gravar, mas voltei, e aqui, ó. Uh, rapaz! Uh, rapaz, eu vou pegar bastante bala. Deixa eu ver. Mano, agora sim o pau vai comer feio. Vamos pegar esse carrinho. Meu táxi explodiu, galerinha. Eu queria ter gravado, mas infelizmente eu não gravei. Na verdade, meu gravador bugou. Eu quero ter mais a Super Machine Gun para me atirar em veículos. Vamos embora, próxima missão. A bola inquieta. A bola inquieta. A bola inquieta. Seja mais como você puder, antes de que os copos bebam o pão, eles são grandes. Mesmo quatro garotas estão na fuzibald, o Luiz não está em... ...feito. Beleza. Não deu nenhum, eu acho que eu não consegui ler direito. Tem uma garotinha aqui, ó. E minha amiguinha. Vem lá. Vamos pegar esse caminho do capote. Falei. Ai. Licença, polícia. Se mexe. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu pegar mais, gente. Tem uma pessoa aqui. Vamos pegar a garotinha. Boa. Ainda bem que dá para servir mais gente aqui. Não, acabou. Não brinquei, agora estou vendo aí que tem tempo. Vou pegar aqui. No local onde eu... ...marguei carro e eu fracassei várias missões. Música E aqui é onde eu fracassei muito... ... a missão. Vamos lá Agora eu tenho que levar A tela assim aqui do ponto Ai, ai, ai Uma foto rosa ali, ó Ó, ó 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 Eu consigo concluir essa missão se acha que eu mandar mais damas ali, ó. Deixa eu mandar as garotas lá, pra ver o lugar de pia. E aí, ó. E aí, ó. Ok. E aí, ó. 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 Eu ia tentar, sabe, mandar as duas pra lá, mas deu certo. Deu certo. Mas tá bom. Vamos mais uma missão aqui. Adeus, Chunky Li Chong. Chunky Li Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, we got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back there, you nation opposite the subway. You saw yourself one night. You know where it is, right? Remember, just watch it back in Chinatown. It's triad territory. Vambora, galerinha. Vambora. Eu... Eu tive que fazer um pequeno corte, galerinha, porque... Alguém... Tava batendo aqui perto da minha casa. Te dar ajuda. Mas vamos lá. Ah, não. Olha lá. Isso aí é feio. Opa! Bagulho secreto. Dá pra chegar de boas. Só que o problema é que o Claudinho ele cansa quando fica correndo. Claudinho. Nosso alvo tá ali, ó. Ó. Toma, toma. Drag boy! Não. Não, 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 não. Você vai fugir, não. Olha como ele corre. Meu Deus. Que isso? Foi jogado, não. Ai, ia fugir. Ai, ai, não, não. Ai. Deixa eu deixar isso aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui Só que o problema é que a minha vida Está muito baixa, sério Eu corro risco de fracassar a missão Com vida baixa Mas Cheguei aqui na No hospital da cidade Eu ia falar que eu ia cortar Mas não Agora sim, melhor Os coraçãozinhos que você viu, galerinha Precupera a minha vida Ai, a polícia viu Não, não, não Nossa Quase fui Pego Nossa Que isso Vamos pro próximo vídeo Não Verso uma missão Assalta o carro forte Não, não, não Não, não, não Dando! Nossa! Vai ter que dar dano em um carro em alguém, alguma coisa do tipo Então vamos lá Olha o carro forte Nossa! Ferrou! Que sério isso? Não, 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 não Será que tem um Tem dia de dano? Upei E agora a polícia está atrás Mano, que saco Deixa eu dar um Deixa eu tirar aqui do lado Não adiantou nada Dessa bala Ai! Isso vai demorar galerinha Ferrou! Eu vou Eu vou dar um Vou fazer o seguinte Eu vou Acelerar o vídeo E já volto aí pra vocês Não adiantou Néjam M Ôi Eu Scriptures Não, impossível galaninha Sério Tive que sair da missão só pra mim poder, sabe? Só pra mim poder ter mais armas Sério, não dava Ainda bem que a polícia não me viu Eu pegando esse carro Mas ainda bem que eu morrendo Eu só morri Porque eu não fui pego pela polícia Ainda bem que eu pegando Cedo pego Galerinha Eu consegui manter minhas armas Em minhas mãos Onde ficar no lixo? Não sei pra cá Não dá pra marcar no mapa, galerinha Eu consigo dar o zoom Mas marcar no mapa não vai Porque não existe GPS Mas vamos lá Vamos pra mim, não encho Fala sério Super machine gun não dá pra... Ah, mano Não acredito Então vamos lá Corta pra mim Quando eu estiver Passando aquela missão Tá quase, galerinha Tá quase Não, 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 não Não, não, não Sai, sai, sai Sai Nossa Pega o carro Nossa Duas estrelas de polícia Essa missão, galerinha Vou falar Ela é um pouquinho chata Que você Não dá muito dano Olha lá Eu tive que usar um caminhão Pra poder ir Eu podia ter finalizado Com um caminhão Boa Já foi Agora eu tenho que pegar O carro forte Leve o carro forte Para o beco Vamos lá A polícia já está Na minha cola Agora eu não posso ser pego Imagina se eu fosse pego Eu ia ficar com muita raiva Ser pego pela polícia Pela Saiu do veículo E já era Ei burro Quer te oferecer Uma oportunidade Vá para o telefone Ei Se você quiser Mais informações Esse coisinha aqui Chama penge, galerinha É o penge Mas tá aí, galerinha Quatro missões E apenas um só vídeo Pra vocês, galerinha Bom É isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui As missões foram bem curtas Eu fiz questão de trazer quatro Pra vocês Então não perca os próximos episódios Que a gente vai continuar Beleza? Ah, e mais tarde Vai ter um episódio Opa Então tá, galerinha Depois eu continuo Bom Eu vou ficando por aqui Se vocês curtirem Deixa aquele likezinho Congelante E mais se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Das notificações Galerinha Sei que tá tendo Vídeos agora Todos os dias Pra vocês Então é isso aí Vou ficando por aqui Nos vemos Mais tarde No meu vídeo Segundário Isso aí, galerinha Eu sou Wesley E eu Fui Tchau, galerinha Até o próximo vídeo